Muito bem, vamos dar agora início à segunda sessão e a ideia original aqui é mostrar-vos alguns projetos, um resumo de projetos feito por alunos a vários níveis. Vamos iniciar do mais alto para o mais baixo. Começamos com uma aluna de doutoramento, que é a Ana Catarina, por sinal é minha aluna. Vamos ter um aluno de mestrado, o Gil, que irá falar sobre o seu mestrado, está no segundo ano. Depois vamos ter um aluno de licenciatura que vai aposentar um PEC, um projeto que foi ofrecido por um docente. E vamos ter um projeto para aposentar-te como um aluno de segundo ano. Portanto, aquilo que nós vos queríamos, mostrar o facto é que, dependendo do nível que vão ter, projetos diferentes, é evidente, mas há projetos para toda a gente, digamos assim. Então, vou ser a próxima sessão. Ora, peraí que isto já deve estar a funcionar. Muitas alunas vão estar. Ora, muito boa tarde a todos. Meu nome é Ana Rey, sou aluna de outro evento. Minha formação não começou toda por aqui, portanto, eu só sou aqui do povo, a partir do momento em que não sei nada, por exemplo. Eu não sei se vocês também já se pararam com um pequeno problema que eu queria pensar por aí, que é a questão de que sempre cada um pergunta, bom, mas o que é que tu, enfim, exatamente estás a fazer? Eu digo, bom, eu estou tirada de outro momento em astronomia. Geralmente, eu tenho duas classes de pessoas. Cerca de 75% pergunta se eu estou a pensar em fazer previsões astrológicas. Normalmente, o que eu costumo perguntar é, é astronomia, é astrologia? Não, não, não tenho que fazer nada disso. E há sempre aquelas que, ah, fixe, então é este domingo que estás a estudar exatamente aqui. E agora volto a ter outra divisão de pessoas. Uma delas, uma dessas classes de pessoas, eu consigo dizer, bom, eu estou a trabalhar com estrelas jovens, com atletas estelares jovens, e elas conseguem mais ou menos perceber o tipo, geralmente são pessoas que já ouviram falar um pouco disto, e há outras para as quais é mais fácil dizer, bom, eu trabalho com estrelas bebés. Não é exatamente o caso. Estas estrelas já não são bebés, são jovens. Já são estrelas que são crianças, são crianças e adolescentes. Já saíram da sua nuvemzinha, já se mostraram ao mundo. E, portanto, o meu projeto passa essencialmente por isso, por estudar a atividade e a evolução destes objetos estelares jovens. Mas não todos. Estou a estudar aqueles que têm baixa massa, ou seja, aqueles que são com massas semelhantes ao sol. Portanto, estou bem-vindo a estudar o que seria o sol na sua juventude, tentar compreender como é que ele se formou, e todos os processos associados a essa formação. E, portanto, eu gostaria de começar com a explicar um bocadinho o que é que são estas estrelas jovens que vai chamar. Estas estrelas jovens são, extensão, estrelas que têm entre 0.3 e 2 massas solares. A partir das massas solares, já caem dentro de uma outra categoria, portanto, em uma situação de formação. Um pouco diferente, mas hoje em dia consegue-se ver que não são assim tão diferentes ainda. Estas estrelas são também conhecidas, pelo menos são conhecidas no meio, mas se calhar vocês já se depararam com este nome, que são conhecidas por estrelas de Tauri. Ganharam o seu nome devido ao seu protótipo. Portanto, a primeira estrela foi descoberta com características que a destacaram dentro de outras estrelas e que, depois, mais tarde, se veio a confirmar de facto que são objetos estelares jovens que ainda estão em formação. E, portanto, são muito conhecidas como estrelas de Tauri. E, a partir de agora, vou-me referir a estas estrelas como estrelas de Tauri. As suas idades estimadas variam entre cerca de 1 e 100 milhões de anos. Lembrem-se que o Sol tem cerca de 5 milhões, porque são estrelas muito jovens. São estrelas que, como eu já referi, acabaram de ser da sua luz lindinha, mas ainda não iniciaram reações nucleares, como sempre, por exemplo, a queima do hidrogênio. Portanto, ainda não acenderam como estrelas, mas já estão a dar o ar da sua gata. As estrelas de Tauri dividem-se em duas grandes classes. Dentro destas estrelas jovens. As que são chamadas de clássicas e as que são chamadas de fracas. Ali eu tenho esta sigla, W, que vem do inglês WIC, que é como Start. Este WIC vem do facto que elas apresentarem, tanto umas como outras apresentam nos seus espectros, de linhas de emissão. É, de facto, uma das características mais marcantes destas estrelas. Enquanto que, nas clássicas, estas linhas de emissão são bastante intensas e largas, nas fracas, tem tendência exatamente a ser mais fracas. Portanto, daí virem do WIC, line, Tauri e Start. Agora, o que é que divide estas duas classes de estrelas Tauri? Essencialmente, que umas são enriquietas, são tipo criancinhas enriquietas, são as clássicas, e as outras já são acima de adolescentes, já são aproximadas de idade adulta, já são mais calminhas, e, portanto, já não mostram, já não fazem tanta escolha. Isto porquê? As clássicas apresentam características, de facto, que as tornam bastante peculiar. E muitas vezes dificultam bastante o nosso trabalho de tentar, por exemplo, obter parâmetros estelados, ou seja, por exemplo, a temperatura. Nós queremos determinar a temperatura, podemos fazê-la, por exemplo, utilizando um espectro, só que, devido às suas peculiaridades, vou explicar quais são, geralmente, o que acontece é que, como vocês devem saber, o espectro no sol, se já o viram, é um espectro que não tem propriamente este aspecto, tem uma data de risquinhas de absorção, umas mais largas, outras mais estritinhas, portanto, é, essencialmente, ver-se que, do contínuo, o que nós temos são risquinhas de absorção, essa daqui tem absorção, tem emissão, e depois tem excesso de emissão, ou seja, o que acontece é que, está a haver mais emissão, está a ser adicionada emissão ao espectro das estrelas, e, portanto, o que acontece é que, estas riscas de absorção tão necessárias para a determinação dos parâmetros estelados através da tetroscopia, elas fazem, principalmente, há casos em que quase desaparecem, portanto, nós vemos ter risquinhas de emissão, e, depois, o resto é um problema para tentar fazer o que acontece. Portanto, isto é uma das dificuldades, se vocês estiverem interessados em vistos à estrelas jovens, podem-se parar com isto, e, claro, precisamos de pessoas voluntárias para que virem fazer estas determinações, que são bastante interessantes. Ora bem, elas não apresentam só riscas de emissão, apresentam também variabilidade, não só no seu espectro, mas também em os fotométricos. Apresentam, por exemplo, um excesso de emissão no IVA vermelho, que não está aqui presente, e, mesmo as riscas de emissão, apresentam determinadas características que mostram que existem vários processos a ocorrer nestas estrelas. E todas estas evidências juntas, todas estas características juntas, são evidências de que estas estrelas têm à sua volta um disco circunstelar, que vem, resultante, do seu processo de formação, através do qual ainda se está a dar a acreção de matéria, portanto, a acreção é, basicamente, uma palavrinha interessante para dizer que a estrela ainda está a ganhar massa e ganha massa através do disco. A massa vai buscar a uma envolvente, portanto, através do disco, ela faz essa acreção de massa, mas, ao mesmo tempo, ela vai perder massa através de ventos e jatos. O Hubble Space Telescope, desde que começou a entrar em funcionamento, tem permitido verificar exatamente estes processos. E, portanto, eu pus aqui uma imagem da região de formação estelar do outro lado da Karina. Esta estrela ainda está envolvida no seu casulo, mas vocês podem ver, de fato, verifica-se a existência de jatos e até de zonas de choque do jato como meio. E, portanto, estes processos, efetivamente, ocorrem. Por outro lado, as fracas, as estrelas de tetáuri fracas, não mostram tanta atividade. Portanto, tudo isto mostra atividade, todas as características associadas às clássicas mostram atividade. Como diz, a questão da terra, ventos, jatos, mantras, o bico, já não mostram esta atividade. No entanto, apresentam algum excesso de emissão no zonas de choque do meio, de característicos da presença de um disco. O disco já não está ativo. Estas são outras imagens, também de objetos estelares jovens. Vocês podem ver, não só a presença de jatos, mas também o disco. E, portanto, ali no centro de chá da estrela, que está também a iluminar já parte do meio envolvente ainda. E é possível ver vários discos e jatos. Isto é uma realidade, vê-se aqui a interação com o meio. Isto, esta imagem, é uma imagem artística. Não, nós não conseguimos falar nada assim. Infelizmente. Isto é uma imagem artística, do que se pensa ser, então, um modelo para uma teatralizada clássica, neste caso. Temos, então, o disco em torno da estrela, que é ainda está em formação, e temos presença de jatos, ventos. E, portanto, se eu ia conseguíssemos ver estrelas com aquela imagem, eu vou dizer que é muito bom. Falando, em concreto, do meu projeto. Portanto, eu estou a trabalhar com estas estrelas jovens, estrelas que ainda se estão a formar, portanto, estão a acabar a sua formação, mas ainda não acabaram. Umas ainda estão mais ativas do que outras. O meu objetivo neste momento, portanto, neste momento eu estou, efetivamente, a fazer já análise a estrelas, a uma amostra de estrelas da modelota NGC 2264, que alguns de vocês, se já fizeram algumas pesquisas, quanto mais não sejam a ver, por exemplo, as imagens do site do Hubble Space Telescope, já se devem ter de parar com ela. Não sei se a conseguem reconhecer. É noblosa do cone. Portanto, eu estou a estudar estrelas desta zona de formação estelar. No futuro, irei também estudar estrelas de uma amostra que será proveniente do Gaia Ezo Survey. Ora, o que é que é o Gaia Ezo? O Gaia Ezo Survey está a servir, portanto, é um survey em termos espectroscópicos, portanto, se está-se a tirar vários espectros de várias estrelas, que vai servir de suporte à missão Gaia, que está a entrar em funcionamento que não tarda, portanto, a Gaia já está onde deve estar, neste momento estão-se a fazer testes já. E a missão Gaia tem como principal objetivo melhorar o nosso conhecimento no que toca, por exemplo, à posição das estrelas. E, portanto, nós, a partir da Terra, estamos a tirar os espectros. O satélite vai nos dar outros dados e nós, com toda esta informação, pensamos conseguir fazer uma grande evolução em termos de nosso conhecimento sobre a galáxia, sobre a nossa galáxia. Claro que as estrelas jovens são incluídas neste tab, mas são incluídas na nossa galáxia, obviamente. E, portanto, o meu principal objetivo é pegar nestas estrelinhas e tentar determinar os parâmetros estelares, portanto, para a sua temperatura efetiva, procurar saber qual é que é o valor da gravidade à superfície, procurar estudar a sua metodicidade, e tentar também fazer algum estudo sobre a rotação destas estrelas. Com estes parâmetros, espero conseguir inferir idade de massas. Infelizmente, a idade de massas eu só vou conseguir fazer através de comparação com modelos. Portanto, tenho que pegar os meus parâmetros, comparar com modelos já existentes para estas estrelas e procurar determinar, portanto, usar a teoria para tentar ver mais ou menos qual é que são as idades e as massas. Portanto, confirmar de facto que estou a ter determinações para estrelas de massas semelhantes à do Sol, então, baixe a massa, ver para cada estabilhinha qual é que é a sua massa e depois tentar determinar a sua idade, que é provavelmente um dos parâmetros mais interessantes daqui. Ao mesmo tempo, no caso das clássicas, quero estudar também a sua atividade porque é provavelmente a parte mais interessante do meu projeto. É exatamente estudar a atividade dessas estrelas. Fazer um pequeno à parte sobre isto. Portanto, este é um outro dos meus audiopis, que é estudar a evolução de clássicas para WICs, portanto, para pacas. A teoria atual defende que durante a formação estelar, todas estas estrelinhas jovens de baixa massa, primeiro, a gente passar por um estado de clássicas, portanto, tem o discozinho, os ventinhos, os jatinhos, até que há um momento em que cessa, tudo isso cessa, portanto, cessa os jatinhos, cessa a questão de matéria, portanto, a estrelinha já não quer comer mais e chega ao estado de uma praca. Ou seja, temos a estrela, ainda jovem, ainda não se acendeu, ainda não começou as reações nucleares, tem o hidrogênio, ainda tem o disco e, portanto, quer procurar perceber se, de facto, esta evolução existe ou, porque, atualmente, quando se tenta comparar idade de massas para estes dois casos, verifica-se que, de facto, há uma tendência destas práticas para serem mais velhas, mas, a verdade é que existem práticas e clássicas para par, ou seja, não há uma clara tendência daqui para aqui. E este é um... para se conseguir tentar estabelecer esta tendência é preciso aumentar a quantidade de estrelas analisadas. Portanto, passar por todo este processo para ir ver determinado parâmetro, inferioridade de massas para se conseguir perceber, de facto, se esta tendência existe ou não ou se temos de rever um pouco a teoria e pensar que, se calhar, existe aqui mais alguma coisa, existe algum tipo de processos que possam estar aqui envolvidos e queremos estudar mais nisso. A parte mais importante do meu projeto está neste último ponto, que é, essencialmente, relacionada com a atividade das clássicas e que incide sobre estudar a região entre o disco e a estrela. Esta região aqui mais interna, devo dizer que isto não está ligado, porque a estrela não está ligada ao disco. No entanto, está a haver a pressão de matéria do disco para a estrela. E, portanto, estes processos precisam de ser melhor compreendidos e é preciso dados reais para se conseguir perceber melhor estes processos, para melhorar os modelos, para tentar compreender como é que tudo isto funciona, como é que funciona o disco, como é que funcionam todos os processos de jato e de ventos. E, portanto, um dos meus objetivos é exatamente obter novas observações em várias bandas, portanto, em termos espectroscópicos, estudar essas observações, portanto, fazer a análise de riscas de dimissão e de absorção e procurar entender, mas principalmente a dimissão, procurar entender como é que funciona e, principalmente, melhorar os modelos existentes ou adaptar os modelos existentes. Portanto, a realidade para melhorar a teoria. Portanto, estes foram os meus objetivos de estudo, portanto, as minhas criancinhas. Se vocês também quiserem estudar estrelas jovens, aconselhos a primeiro que comecem pela licenciatura, depois passam pelo mestrado, porque é preciso compreender toda a física que está por trás destes processos para depois terem capacidade de se fazer. Isto é uma opção muito simplificada. isto foi uma coisinha assim mesmo, porque depois é preciso, de facto, estudar efetivamente a física e a matemática que está por trás deste topo. Conseguimos perceber a realidade do meu projeto. O meu projeto não é só isto, é muito mais do que isto, mas é preciso ter um certo grau de conhecimento para conseguir se perceber. Caso contrário, acho que não nos consegui explicar o que é que eu efetivamente estou a fazer. não sei se há perguntas. Alguma dúvida. Está a fazer agora doutoramento em astronomia, mas a sua obstante de formação foi o que é? É sim, eu fiz a licenciatura em astronomia em Lisboa, em astronomia não, licenciatura em física ramo astronomia em Lisboa. Eu apanhei o processo de Bolonha, portanto já só fiz três anos. Comecei o meu terceiro antivato. Já só fiz três anos. Mal acabei o terceiro ano apanhei de onho e entrei logo no mestrado em astronomia ainda por Lisboa. Fiz o meu mestrado com uma tese em astronomia extragaláctica em radiogaláxias, portanto, nem sequer nada a ver com estrelas. E quando acabei, gostei muito do que fiz e, portanto, acabo a apostar a trabalhar com algo até parecido com isto. Já deu galáxias que têm um AGM e o AGM também lá está. Em vez de uma estrela é um buraco negro, mas também temos jatos, também temos ventos, tem um fictício. Portanto, eu acabei por estar mais ou menos dentro da mesma coisa, só que passei das galáxias para as estrelas. Mas fiz toda a formação e depois decidi ir aqui para o Porto e decidi que para o doutoramento ir buscar uma velha paixão. Eu fiz um mestrado em Asso Mestres da Galáxica um pouco fascinada pelas aulas que tive em termos de galáxias e eu cheguei para estar na área e toda a coisa. Tive um colega meu que também andava a fazer umas coisas minhas ensaias. Isto é muito fixe. Eu fui. De facto, é muito fixe. Mas eu depois quando estive a fazer o doutoramento achei que ia voltar àquilo que me tinha efetivamente fascinado que era as estrelas. Foi o que me cativou para a Asso Mestres e eles continuam Eu comecei a crescer as suas amador e recomendo a estar a gente comece a crescer as suas amadoras. Não há nada como dedicar para o seu alianhar para o profissional. Reconhecer as suas suas sessões e etc. E toda a minha formação foi neste domingo. Não foi cá. Só que eu estou no segundo ano. Vim para cá por uma bolsa também já para trabalhar nisto. E depois decidí que não, eu vou mesmo fazer o doutoramento se deixe. Eu vou sempre. o doutoramento está a ligar. Boa tarde, eu sou o Gil, estou a estudar aqui a Estremonia Cultural de Ciências desde a Licenciatura, fiz aquela Licenciatura e agora estou no segundo ano de Mestrado. Depois de ter tido, antes disso, um percurso um bocado atribulado, passei por outras áreas e pronto. Agora, no estado, o que eu estou a fazer é a trabalhar com aqueles objetos que a Ana disse que também tinha trabalhado no Mestrado, que são as Galáxias. E o título do meu trabalho é este, que eu usei em inglês para o título oficial, mas isso é basicamente uma implementação 3D de modelos de foto em admissão para o gás em galáxias. Vou-vos, primeiro, falar um bocadinho do que são galáxias, porque não sei se vocês sabem, dá-se alguns conceitos básicos. Quando falo de galáxias, espero que vocês estejam a pensar neste tipo de objetos, que é o que é mais popular ver nas imagens, bem definidas com estes braços, etc. Mas existem outros tipos de galáxias. Isto, por exemplo, que está aqui, também é uma galáxia, e isto que está aqui são duas galáxias que estão em interação. Estas galáxias são objetos que têm muitos outros objetos lá dentro. Têm escura, têm estrelas, têm gás, têm fogos. E, por exemplo, para falar um bocadinho do gás, tenho aqui um exemplo que, nestas imagens aqui, o gás vos mostra como é que está o gás nas galáxias. Vocês sabem que o gás pode existir em muitas formas. Pode ser um gás atómico, um gás no bocadinho, um gás ionizado. E, por exemplo, o gás atómico é mais ou menos distribuído uniformemente, como se pode ver aqui. Enquanto que o outro gás, por exemplo, este é o ionizado, já está mais restrito àquilo que nós vemos nestas galáxias final, como sendo os braços. E, naquelas outras galáxias que eu mostrei antes, estas, por exemplo, já não têm tanto gás. E existem estas regiões de gás ionizadas, são denominadas regiões agrícolas. Está aqui na imagem, pesanteira, com o VLT. São regiões onde existe muita, muita formação estelar. É onde está a ser a formação estelar. Por isso é que, naquelas imagens das galáxias com os braços, vocês veem tudo mais brilhante. São as estrelas que estão a dar a luz. Estrelas que se formaram lá recentemente. Pronto, e várias estrelas. Isto é só um diagrama de classificação de estrelas, em que se pode ver como é que elas se distribuem. Dependendo da sua temperatura e da luminosidade, que é o quanto elas brilham, a energia que elas emitem, a luminosidade de tempo. E eu estou interessado, já estou interessado, em estrelas que estão nesta fase. Que é... Ora bem, como já falei, as estrelas têm uma vida também. Nascem e depois estão na fase adulta, que é mais ou menos. Esta linha que vocês veem aqui no diagrama representa as estrelas que estão na idade adulta. E depois elas começam a ficar velhinhas e morrem. E as estrelas, por exemplo, mais ou menos entre uma massa solar e oito massas solares, passam por uma fase que é a fase da gigante. E depois da fase da gigante, passam aqui por um ramo neste diagrama. Este diagrama é exatamente o mesmo que está ali. Mas estas linha são a evolução da estrela com a sua idade. Elas passam por uma fase deste ramo que está aqui, que é o ramo assintótico da gigante. Onde tem muita massa, porque já não tem energia suficiente para ter a sua massa ligada à estrela. E depois de passarem por esta fase, passam por esta fase que é pós o ramo assintótico da gigante. Onde emitem sempre a mesma quantidade de energia, mas a sua temperatura vai aumentar. E nesta fase elas lançam radiação que ioniza muito o meio interscolar que está à sua volta. E é isso que me interessa. Outro mecanismo de ionização que existe nas galáxias, em nem que menos galáxias, que são só aquelas que são as galáxias ativas, por assim dizer. Em inglês normalmente usa-se o termo RGN, feito em inglês. São estes objetos, estes fenómenos que acontecem nas regiões mais internas da galáxia. Isto que está aqui é um modelo, mais ou menos do que também o que Ana explicou com estrelas. Só que neste, aqui em vez que temos uma estrela, temos um buraco negro. E depois um risco da questão de matéria à volta e jatos de matéria. Este tipo de objetos também causam grande ionização no meio. E por isso é que me interessa, porque o meu trabalho está a focar de uma ionização. Isto é uma imagem bonita de uma galáxia ativa. Também tem assim umas energias para ter uma ideia que isto são os jatos que vêm do objeto central. Isto é simplesmente para mostrar como é que são os espetos das galáxias. Este que está aqui em baixo é um espeto de uma galáxia normal. e depois o resto é praticamente tudo os espetos de galáxias ativas. Pode-se ver que têm muitas riscas de emissão, umas mais várias que outras, que se devem, portanto, aos fenómenos de ionização. Mais específicamente só para a ionização. O que acontece é que os átomos estão todos lá no meio, estão lugares que estão todos por átomos, e depois vêm do fotão, uma partícula energética gerada, por exemplo, pela estrela na fase que é AGB, ou pela parte que está nas galáxias que é mais ativa, e catapulta o eletrão, que está aqui, para fora do átomo. O eletrão sai para fora do átomo, continua a sua vida, depois encontra o outro átomo que precisa de um eletrão, esse eletrão entra nesse átomo e esse novo átomo tem de deixar sair a energia, porque ganha um eletrão novo. E é isso que causa principalmente estas riscas de emissão que nós vemos nos galáxias. Pronto, isto é assim, é tão bonito. E agora o meu trabalho. Não se assustem com isto. Não se assustem com isto. O que basicamente estou a fazer é usar o QUALDI, que é um código de síndrome espetral, que simula as condições de matéria industrial e impactas as condições físicas. E o que este código faz é pegar um monte de equações deste tipo, em equações de proturação de massa, energia e carga, e depois dá uma solução. Não precisa chegar ali e ficar a resolver esta equação à mão, que nenhum de vocês se calhar sabe. Nem eu consigo resolver isto, mas vou assim me puxar agora. Pronto, usando este código, o que eu vou fazer é recriar as condições físicas que se veem nestas dois tipos de galáxias e obter as previsões teóricas, de acordo com estas equações que são dadas por um modelo teórico que ela desenvolveu. Então, resolvendo isto tudo, conseguindo obter o espectro que a galáxia teria medido, desde que o meu modelo da galáxia passe a ser medido. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou modelar estas galáxias e depois ver o que é que elas deviam deitar cá para fora. Então, pensamos assim, por exemplo, num caso muito simples. Uma galáxia é esférica. Eu agora vou dividir esta galáxia em regiões muito pequenas. E isto que está aqui significa que é um ciclo onde eu estou a ver. Ou seja, eu vou olhar para a galáxia de baixo para cima. Então agora, em vez de um destes quadradinhos que está aqui, eu vou usar aquele código para ele me dar o que é que a galáxia vai emitir. Depois de ter, então, 200, 300, espectros assim, eu vou pegar neles todos, projetos na linha de visão, cá para baixo, e fico com o espectro que eu deveria ver com uma galáxia com aquelas características que eu simulei. E depois, o que é que eu posso fazer aqui? Agora aqui posso preencar-me. Posso pegar aqui e com estes quadradinhos todos que vão preencher este cíntulo todo, porque eu me fiz com um tipo de paciência. Posso agora pôr aqui no meio, nos quadradinhos aqui no meio, e meto as condições daquele objeto central que ioniza. Posso pegar aqui um dos quadradinhos que façam assim, e meter regiões de formação estelar com as características delas. Depois aqui nesta zona arca, por exemplo, aqui não quero nada. Pronto, meio que uma região vazia, só com um gás normal. Não há estrelas, não há nada. E depois posso brincar muito com isto. Posso pegar no que eu quiser. Eu acho que estou aqui escrito. Posso mudar o perfil de ansiedade. Posso dizer se a ansiedade de gás é constante na galáxia toda, se ela aumenta do centro para a periferia, ou se diminui do centro para a periferia. E posso estudar depois o aspecto resultante. E o que é que eu quero? Eu vou gerar um grande conjunto de aspectos, e quero analisar principalmente o perfil radial das riscas. Ou seja, aquelas riscas de emissão podem ser mais intensas ou menos intensas. Mas normalmente o que nós fazemos quando observamos é o espectro integrado de toda a galáxia. E o que eu quero ver é... Então nós agora vamos pensar assim. Estas riscas poderão ser mais fortes no centro do que na periferia. Será? Então vamos ver o que é que estes modelos teóricos vão perceber, por exemplo. Este EW é uma quantidade que mede basicamente se a risca é muito forte ou muito fraca. E agora vamos ver. Será que isto cresce? Será que isto diminui? Não se sabe. Não se sabe, ainda não está estudado. E é importante, porque agora com a nova missão no projeto que é o Califa, nós vamos conseguir obter espectros, já se consegue, já existem dados, das galáxias. Mas temos muitos espectros. Temos o espectro do centro, temos o espectro da minha direita, temos o espectro da periferia. E depois posso comparar estes resultados teóricos com aquilo que a gente observa. E depois, a partir daí, vamos ver. É pá, há aqui qualquer coisa que um bate bem. Ou então bate tudo, hein? Se vai haver alguma coisa que não bata bem, quer dizer, há alguma coisa mal. Ou nas observações, ou nos modelos teóricos. Vamos tentar analisar o que é. Pode ser que se descubra a nova física, pode ser que não se descubra a nova física, não sei. E outra coisa que também se pode fazer com este trabalho, é pegar nestes diagramas, que basicamente me dão, isto são os fluxos das riscas. Do O3 dividido pelo Hb e aqui o N2 pelo Hb. Pronto, são riscas. Não interessa. E a posição neste diagrama de cada pontinho representa uma galáxia. A posição deste pontinho vai-lhe dizer o que é que esta galáxia é. Por exemplo, estas bolas brancas que estão aqui todas, são galáxias de formações estelares. As galáxias de Hb, aquelas que eu falei, mudam de formações estelares. Mas se o pontinho for pegar aqui, nesta parte onde já estão nos portos pretos, é uma galáxia ativa. São as determinadas cifras, que são este caso. E estes triângulos são as liners. É que são classificações. E o que pode acontecer? As minhas galáxias podem estar mal classificadas, porque não existem muitos estudos que incluam os mecanismos de ionização pelas estrelas de Hb. Aquelas que eu falei anteriormente. Ou seja, eu posso ter uma galáxia aqui e me caia aqui. Ou seja, aqui tem muita ionização. É o que está aqui. E eu penso, se tem muita ionização, é de um objeto central muito massivo. daqueles AGEs. Mas, na verdade, não é. Pode ser. Ela pode vir aqui calhar. Porque tem uma grande quantidade de estrelas na fase da AGE que ionizaram um levo à volta. Pode acontecer isso. Eu vou tentar medir também. Até que, quando, é que as galáxias podem estar mal classificadas com este tipo de diagramas. Pronto. E é basicamente isto. São a terceira série das questões que eu vou tentar responder com o meu trabalho. Qual será o perfil mundial das diversas diferenças espectrais, como eu falei. Será possível que os campos de radiação das estrelas para a AGE levem uma incorreta classificação. Qual é a posição em diagramas BTT, que são aqueles que estou mostrando agora, galáxias, que o jogado esteja a ser ionizado por um AGE e por um campo de radiação de estrelas P-AGE. Pronto. E outras que me surgirem, entretanto, porque estamos sempre a aprender, estamos sempre a aparecer novas questões que precisam de ser respondidas. Pronto. É isto. Se tiverem alguma dúvida... Se tiverem alguma dúvida... ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Não me pedem previsões astrológicas, mas podem me dizer se eu estou em desporto ou coisa do género. Portanto, efetivamente, eu começaria a te dizer que eu acho que os físicos são seres altamente preguiçosos. Preguiçosos porquê? Porque, a não ser que seja estritamente necessário, eu não gosto de complicar-me. E não se mete a inventar coisas, a não ser que haja motivações fortes para que essas coisas sejam inventadas. Vocês podem nunca ter pensado, mas, efetivamente, a maior parte das leis e coisas que abordam no secundário, assumem, de certa forma, uma imutabilidade. Ninguém mete-se a falar que amanhã, se calhar, a segunda lei de outro não é igual a m-a, mas f é igual a m-a². E, efetivamente, essa imutabilidade é algo que assume-se desde sempre, mas não tem qualquer tipo de justificação para algo. que é conveniente e é muito mais simples, escrever coisas assumindo que essas coisas não mudam muito em primeiro espaço do que, propriamente, agora está tudo a mudar até agora. E, efetivamente, partindo desse ponto de vista, se nós pensarmos que alguns no universo existam outra civilização, tal como nós, nem tem que ser civilização, seja inteligente, tal como nós, gostam de ir para o jardim, olhar à volta, contemplar e, eventualmente, depois tentar descrever o que vem, essa descrição acontece. E, eu duvido, seriamente, que lá eles tenham coisas do tipo, o Einstein-Newton ou a evolução de Maxwell. Mas, não quer dizer que não compreendam nem essência esses fenómenos. E é, portanto, perfeitamente válido assumir-se. A descrição pode ser diferente, mas deverá haver algo essencialmente comum a ambas. Portanto, efetivamente, se há algo, é válido assumir que deverá haver algo. E a sal, é com isto que eu introduzo, mais ou menos, o que é o meu projeto, e eu juntamente com mais dois colegas mesmo, que não são presentes, o PEC, de forma de estados extracurriculares, são as constantes fundamentais. As constantes fundamentais da natureza, permitem-nos, por assim dizer, uma espécie de resumo destilado, que, eventualmente, acabam para aparecer. E, efetivamente, estas constantes têm algo ao contrário das outras. Portanto, ao contrário do... Elas têm um conjunto de características que, por si só, fazem e interessam no futuro. Para começar, são as dimensionais. Obviamente, convém seriam dimensionais. Caso contrário, se eu estivesse a discutir e a tentar detectar... Ah, porque basicamente o que o meu projeto anda à volta é, portanto, o estudo impacto na variação destas constantes. Portanto, é uma escolha de algo muito feliz de palavras, porque uma constante definição a partir de onde o dia variar. E, efetivamente, não tem muito sentido de detectar as variações, salto for dimensional. Portanto, a partir do momento em que a salto tenha dimensões, eu digo, aí está o metro, é definido, a distância que os precoce no tempo, em qualquer outra transição, não sei quantas, não sei o que mais. E o quilograma está hoje em França. Mas, é, eu altero isso, essas unidades, e pronto, é de variações a partir do dia direto. Isso não tem interesse em qualquer momento nenhum. Portanto, elas têm de precisar ser dimensionais. Depois, ao contrário de constantes matemáticas, só podem ser designadas experimentalmente. Porquê aquele valor, se tiver um cabo ao lado ou acima, efetivamente pode haver mudanças drásticas? Isso é outro estudo. E, efetivamente, uma pessoa pode também perguntar, mas quantas é que são necessárias? Porque ainda não referi duas coisas. Primeiro, não disse, não dei exemplos dos constantes fundamentais. E disse que, ok, estou a tentar estudar o impacto, assumindo que podem variar, mas não disse variar em relação a quê? E também não disse quantas é que são. Portanto, as constantes é que, eventualmente, alguém precisaria para descrever a física. Começando pelo último, basicamente, na literatura, pode-se assumir três tipos de variações. Espaciais, temporais ou dependentes da densidade da qual a matéria. Estas constantes, as que eu uso na área que eu trabalho, é a constante de estrutura fina, que é, também, sem sombra de ligar, a ajuda lá, com uma espécie de maceita na tabela. E a razão entre a massa do protón e a massa do eletrón. Basicamente, qualquer partícula alimentária que posses inventar uma constante, que é a razão da massa dessa partícula relativamente à massa do eletrón. De qualquer das maneiras, eu concentro-me na literatura. O que temos, eu, juntamente com os meus colegas, portanto, nós começámos este projeto em outubro do ano passado. Basicamente, o que fizemos, até agora, foi ler literatura e mais literatura, recentemente, tentávamos produzir dados e, portanto, agora estamos, ao menos, a começar a dividir tarefas e cada uma poder fazer o que interessa demais. Portanto, estas constantes, ao variarem, eu comecei por dizer que os físicos são perdiçosos e não gostam de complicar-me. Portanto, eu, agora, dizer, ah, tal, agora vamos ver a constante que parece que é estar a inventar coisas porque não há mais nada a fazer. A questão é que há interesses. Há motivações experimentais por trás. E, efetivamente, se eu detectar determinadas variações e determinadas constantes variações de determinado modo, há um conjunto de problemas que eu consigo resolver e daí o interesse é estar a inventar estas variações. não para complicar as coisas porque, efetivamente, ninguém gosta de dramas e é mais fácil para mim dizer, ok, se calhar isto afinal não é uma constante, há alguma variação e assim não consigo explicar, do que estar a esquecer tudo o que eu já sei e dizer que isto está tudo mal e pronto. Portanto, a física é uma atividade lógica e ninguém gosta de dizer, ah, isto agora está tudo mal. Por dizer que está tudo mal, isso surge um problema à crescida. Eu tenho de dizer porque é que até então não haver problemas. E para agora alguém sempre quer buscar as coisas novas. E, efetivamente, concretamente, ainda não diz o que é que nós estávamos a fazer. A primeira parte, portanto, eu referi variações espaciais, temporais, ou dependentes da essencial ou da matéria. A primeira tabela é retirada do artigo que nós agora estamos mais concentrados, que tem a ver com a medição de variações espaciais dentro da galáxia. A partir do momento em que estamos a fazer medições dentro da galáxia, são medições, portanto, locais, variações locais, redshift zero. A noção do redshift, rapidamente, basta vocês saberem que, a partir do momento em que eu digo, a noção da luz é finita, não tem de saber qual é o valor, tem de saber que é finito, que existe. Então, imediatamente, há um tempo finito de preparação de informação. E, portanto, quando eu olho lá para cima, o que eu estou a ver não são as coisas precisas de tempo real, não estou a ver como é que elas geram uns e quantos tempo atrás. E quanto mais fundo eu olho, portanto, estou a molhar no passado. Medições locais dentro da galáxia, redshift zero, não há varições locais. E, se eu comprar essas medições, efetivamente, com o que ocorre, portanto, com as medições na Terra, eu consigo ver, eventualmente, detectar qualquer tipo de variações espaciais, caso elas existam. Efetivamente, nós temos até agora para produzir mais treinamento deles, portanto, nesta tabela. Posteriormente, eu estou mais inclinado em ir, portanto, estudar, tentar determinar limites nessas variações ocorrendo a objetos xenóvicos, principalmente estrelas, em particular, as nas brancas, por uma razão muito simples. Nós, basicamente, analisamos dois tipos, as nas brancas e as estrelas juntas. Só que isto não deixa de ser um trabalho estatístico. E, em estatística, quando uma pessoa quer impor limites de confiança, estabelecer testes de, portanto, bomba-caja compatibilidades, efetivamente, uma pessoa precisa de números. E, se precisa de números, é muito mais fácil na literatura e encontrar coisas. A gente escreveu a física. Não há branco, provavelmente, o mestrado de neutrons. A mesma coisa em termos de dados. Os meus e os restantes colegas estão mais inclinados para a nucleosíntese logo após o BIPEN, que é, determinadamente, o que vocês podem ver aí. Portanto, todos os elementos mais pesados do íntimo, basicamente, a serem desenvolvidos, vieram depois, para serem, portanto, no nucleosíntese estelar. E a ideia, basicamente, é esta. Estudar, tentar impor limites e testes de consistência na variação destas constantes, recorrendo estes objetos xenóvicos. No primeiro caso, o que tratava-se, se eu não me engano, em si, descreve o método, portanto, medição de frequências nas transições, do fecho, de partículas frias, um método. Portanto, o método em si não me interessa propriamente. O que interessa é os resultados. E, se não me engano, a precisão era da água. Portanto, eu tenho que ter a joia do seu contigo, por exemplo. E, efetivamente, porquê estas exceções? Porquê ir às estrelas? Porquê quer dimensões locais quando eu quero só variações especiais? Ou a diferentes set de chips quando quero variações virtuais? É que tudo isto é sensível às constantes a que eu me referi. Portanto, qualquer tipo de força rega já é uma constante apropriamente afiada. No caso, a constante de estrutura fina aparece a toda que é direito. E, portanto, é mais ou menos este o projeto que nós começamos a divulgar o ano passado. Deve ter a chance de fazer alguma dúvida. Não. Não. É uma solução para mim, mas... É, não é? É, não é? É uma coisa. Tenho mais. Questões? Questões? Passamos então para a última fase. Tchau. Tchau, 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 tchau. e portanto lá também está a chover, não se preocupem, é geral, ocorre no país apesar do verão ser mais quente, no inverno também há chuva e o meu projeto tem a ver com a construção de uma câmara de Wilson ou de condensação para a detecção de raios cósmicos como tudo começou, eu participei no AstroCamp em 2013 e devo aproveitar para dizer que foi uma experiência muito interessante e única aprendemos bastante, não só da astronomia física, mas também de outras áreas e conheci pessoas fantásticas quando o AstroCamp acabou, o professor Carlos enviou-nos uma mensagem de vários projetos disponíveis que podíamos fazer eu como sempre gostei muito de trabalhos experimentais decidi fazer este projeto porque envolvia meter as mãos na massa, digamos assim e então tenho contactado com o professor Carlos para falar a servir do projeto e ele também me indicou outra rapariga que fez o mesmo projeto, Espanha e também vi a Skype com ela para confirmar e falar um pouco sobre o projeto A câmara de Wilson torna visíveis os caminhos de partículas que estão carregadas por exemplo, resultantes do decaimento radioativo Estas partículas são os raios cósmicos que são partículas subatómicas que possuem uma energia muito elevada devido ao seu rápido movimento Isso acontece porque quando os protões dos raios cósmicos colidem com os átomos na parte superior da atmosfera vão produzir peões que vão decair rapidamente em moões que vão ser detectados na nossa câmara A título de curiosidade o fluxo ao nível do mar é aproximadamente um moão por centímetro por minuto e o objetivo da minha experiência vai ser comparar o fluxo de moões ao nível do mar que é a zona onde eu vivo e mais acima há uma altitude de cerca de mil metros para ver como varia, se varia e de que modo Como é feita? Portanto, na primeira imagem temos o exemplo da primeira câmara de Wilson feita em 1911 por Charles Wilson e passado mais de algum tempo atrás na segunda imagem temos uma câmara de Wilson mais recente feita com materiais mais recentes pronto, já é fácil de fazer portanto, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma caixa assim, tipo de aquário um papel de feltro preto fita cola preta uma placa de metal de preferência de alumínio tinta preta uma caixa isolante e o que pode ser mais difícil de obter é mesmo o gelo seco que é de dióxido de carbono sólido e o álcool isopropil seguida, vamos pintar a placa com a tinta preta e colocar o gelo seco dentro da caixa isolante pomos a placa de metal por cima com a fase pintada de preto voltada para cima e colocamos o pano de filtro na caixa do tanque de aquário que prendemos com a fita cola preta depois umedecemos com o álcool isopropílico e vamos juntar a outra parte um dos cuidados que devemos ter é de isolar muito bem a câmara porque o sucesso depende exatamente de criarmos um ambiente fechado com o vapor do álcool de seguida temos de ah, e também esqueci de uma coisa que temos de usar para ver os rastros que é uma lanterna de preferência com um único foco de seguida passado 15 minutos que temos de esperar vai-se gerar um gradiente de temperatura entre a base que tem o gelo seco e é muito frio para ter uma ideia menos de 60 graus e o topo que tem 22 o que é que vai acontecer entretanto? um raio cósmico eletricamente carregado vai chocar contra as moléculas de ar ou contra o vapor as moléculas do vapor do álcool e vai ionizar o álcool retirando os eletrões e deixando-o carregado positivamente os outros átomos são atraídos para estes que foram ionizados que começam a condensar e a formar gotículas líquidas visíveis que vão marcar o caminho da partícula de seguida passados estes 15 minutos vamos poder visualizar diferentes traços das partículas diferentes percursos com base na soma à sinergia aqui nestas imagens tem exemplos de vários traços dependendo exatamente da massa e da carga temos na primeira figura uma partícula alfa com baixa energia para cá na segunda figura com alta energia uma partícula alfa etc portanto eu como já estão a ver já fiz uma pesquisa teórica acerca do assunto e de iniciar a experiência neste momento é bastante importante conseguir ter os materiais todos e o gelo seco é bom conhecermos alguém na área que possa disponibilizar porque é um bocadinho complicado de obter portanto quero só dizer que gostei bastante do AstroCamp que aconselho a participar e que pronto esta experiência também é uma experiência que podem fazer vocês mesmos terão um bocadinho dificuldade em arranjar o gelo seco como já disse mas pronto se forem muito persistentes eu acredito que vão conseguir e pronto é engraçado depois podem ver no Youtube e assim os rastros das partículas acho que é muito interessante bom peço desculpa alguém tem alguma questão sim a cama já está construída já mas já testaste eu eu tive a testar eu por acaso tenho sorte porque lá no Algarve eu já fui à universidade e conheci lá uma professora então eu pedi ajuda e ela está comigo também no projeto ela por acaso não é da área de física e astronomia é da área de biologia só que há estantes ela também acabou por ficar interessada no projeto então está comigo a ver se conseguimos ver as partículas eu já estou a começar agora a iniciar já montámos a câmera e estamos a ver o que é que falta porque pronto já tentámos fazer não conseguimos ainda visualizar portanto agora a questão interessante é saber o que é que podemos fazer para melhorar para conseguirmos ver melhor os traços dos partículas não mas também só fizemos uma vez portanto agora a questão interessante é melhorar e saber pronto o que é que devemos fazer e assim porque é para depois também fazer a análise alta experiência e comparar os dados mas funciona nós já fizemos aqui e o gelo também não é muito difícil essas empresas de praxis ou a queda vendem extintores também é preciso fazer com extintores mas isso vai sair car que vai chegar ao extintor todo o tamanho eu acho que pode ser de qualquer tamanho mais ou menos a minha é pequeninha assim 18 por 18 é quadrada não sei se isso pode ter alguma influência mas isso tens que atingir o vapor que tem que estar super saturado não é? sim é que aquilo é o vapor que passa para o estado líquido não é? interpretado até tanto basicamente tens que atingir isso do resto antes de encerrar a sessão eu gostaria de pedir uma salva para os oradores e agora eu não sei se o Carlos tem mais alguma coisa a acrescentar não já cerrávamos isso ou se tiverem alguma questão que querem colocar tanto a mim no caso aos oradores estejam a apontar é evidente que podem sempre também contactar-nos quando quiserem por e-mail basta ir ao site do centro astrofísico e encontrar com facilidade os nossos contatos se não não acho que podemos ir e muito obrigado pela disponibilidade para a sessão Obrigado.